Fotos da polícia mostram o galpão onde os adolescentes estavam instalados. A chacra fica em Inhumas, onde antes funcionava um abrigo para idosos. Segundo a polícia civil, uma denúncia feita pelo Disque 100 apontava que os jovens atletas estariam sofrendo maus tratos. Dois treinadores foram autuados pelo crime e liberados. Os adolescentes estavam na cidade há cerca de 30 dias para disputar as categorias de base do campeonato goiano. São 49 jovens com idades entre 13 e 17 anos que vieram principalmente de Rondônia e do Amazonas. Seis deles estavam com problemas de saúde e tiveram que ser internados no hospital de Inhumas. Estavam com uma situação preocupante, com febre, diarreia, sinais graves de desidratação. A polícia civil e o conselho tutelar da cidade não quiseram gravar entrevista. Fomos até o alojamento e a nossa entrada foi autorizada pelo treinador do time. Os adolescentes negam que sofriam maus tratos. O professor faz o melhor para a gente, faz tempo que a gente está com ele. A gente tem cinco refeições no dia, que é quando a gente acorda, café da manhã, aí almoço, janta e ceia. Aqui é como se fosse padrão militar, tudo tem seu horário, bem programado. E isso que está rolando é só boatos. O técnico diz que trabalha com atletas de futebol há 25 anos. É esse período todo trabalhando com as categorias de base, trabalhando com a molecada. E é um trabalho que vem dando certo. Cinco atletas nossos já pegou a seleção de base, isso vindo lá do norte, que é mais difícil ainda, e um deles está na seleção principal. Ele diz que a equipe chegou no espaço há pouco tempo e o local ainda não foi totalmente adaptado. Diz ainda que apenas seis jovens ainda não estão matriculados em escolas da cidade. Os pais acreditam no nosso trabalho, sabem que a gente trabalha sério. Então a gente veio para morar. A gente enxergou aqui em Umas uma oportunidade. Entendeu? A gente enxergou uma oportunidade para a garotada. Hoje a gente quer ser um escudo que possa bater de frente com um escudo maior. E a gente não tinha isso lá no norte pela grande distância. Ele diz que os adolescentes estavam com uma virose e já tinham sido medicados. Estão reidratados, estavam tomando soro direitinho. E quando a gente ia encaminhar para a UPA, aconteceu a vistoria em cima da hora. O Ministério Público está acompanhando as investigações. Nós temos que analisar a documentação, se há autorização para que esses adolescentes estejam aqui, se foram feitas autorizações de viagens, qual a regularidade deles documentalmente e também materialmente. E neste momento a nossa preocupação é fazer uma redução de danos e de risco. É que não fiquem esses adolescentes que estão aqui em situação de vulnerabilidade. O promotor diz ainda que existem outros quatro alojamentos com jovens atletas na cidade, com cerca de 100 adolescentes. Todos vão ser vistoriados. Fomos pegos de surpresa. Realmente não tínhamos conhecimento dessa quantidade de adolescentes que chegaram aqui em Umas. Mas tenham certeza que todas as providências estão sendo tomadas para a proteção integral desses adolescentes que aqui estão. Vêm de famílias carentes, buscando talvez o sonho de um futuro profissional no futebol. Mas nós temos que ter toda uma cautela. Não basta falar que eles querem realizar um sonho se nós deixarmos que outros direitos sejam desrespeitados. Então, vamos lá. E aí